E ó, torre F8 cheque, o rei das pretas precisa sambar aqui um pouco. O problema são esses bispos apontando para o pobre rei aqui. Faço uma promoção, dois mates pelo preço de um. Fala pessoal, cá estou novamente. Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre uma das melhores performances da história do xadrez. Olha, muito se discute, né? Quem foi o melhor jogador de todos os tempos, tá? Tem gente que acha que é o Fischer, tem gente que acha que é o Kasparov, tem muita gente que acha que já é o Kalsen. E também muito se discute qual, quer dizer, menos do que isso, mas também se discute qual a melhor performance da história do xadrez. Então, por exemplo, tem a performance do Fischer como um todo até chegar no título mundial, né? Desde o interzonal, passando pelos mates de candidatos e depois vencendo o espaço. Tem também Kasparov em Linares, 1994. Uma performance histórica. Eu diria também Kasparov em Vykanzy, 1999. E outro candidato é o Karuana, com sua performance na Sinkfield Cup em 2014, porque o que ele fez é inacreditável. Ele ganhou as sete primeiras partidas desse torneio, considerando... Olha, eu vou mostrar até, certo? Para vocês terem uma ideia do pessoal que ele enfrentou nesse torneio. Eu preparei uma cena aqui, olha. Ok. Veja só, Karuana em primeiro lugar com três pontos de vantagem. Ele ganhou de todo mundo no torneio, certo? Alguns deles duas vezes. Mas olha o pessoal que estava lá. Karuana, Carlsen, Topalov, Vachê Lagrave, Aronhã e Nakamura. Nakamura amargou a última colocação. Impressionante essa performance. Olha, tem uma outra imagem aqui, na qual mostra as partidas que ele ganhou na sequência. Ganha do Topalov na primeira, Vachê na segunda, Carlsen na terceira, Aronhã, Nakamura, Topalov de novo, Vachê Lagrave, né? Impressionante. Aí ele faz sete em sete nesse torneio. Mas olha, o que me impressionou mais, ok? Em 2014, depois desse torneio, eu tinha certeza que o Karuana seria campeão mundial. Talvez por isso ele tenha sido zicado, inclusive. Mas o mais impressionante é o nível de jogo dessas partidas. Não apenas as vitórias, porque tem vitória que você dá um pouco de sorte, né? Não, essas foram vitórias espetaculares. E para provar isso, mostrarei uma dessas vitórias, ou um trecho de uma dessas vitórias contra ninguém menos do que Magnus Carlsen. E claro, para ver uma partida dessa, você aproveita e já deixa o like adiantado e também comece a seguir o canal do Chess.com em português. Vamos ver o que aconteceu nessa partida. Nós vamos começar vendo a partida desse momento. Karu com as peças pretas, ok? Já com o controle do par de bispos, se preparando para o rocai. Magnus Carlsen não quer deixar barato. Então ele joga bispo, toma F7. O estilo do Carlsen era talvez um pouco diferente nessa época. Arriscou demais. Eu diria que, olha, uma diferença. Apesar de que o Carlsen tem até mais rating, tinha até mais rating naquela época do que ele tem hoje. Mas uma diferença, na minha opinião, na evolução do Carlsen como jogador, com o passar dos anos, é que as aberturas dele ficaram cada vez melhores. Nessa época, elas não eram tão boas quanto são hoje. E o Carlsen, então, precisou fazer esse sacrifício. E começa uma mega complicação agora, depois de rei tomar F7. Não, dama toma F7. Dois pontos de interrogação. E depois de cavalo toma F5. As brancas ganham. Ataca a dama. Tem uma dama vindo para H5. Mas claro que menino Karu afiado não iria cometer essa bobagem. Ele toma de rei. E agora, as brancas não têm um descoberto muito favorável com o cavalo. Mas tomam aqui em S5. Para uma partida de blitz ou de bullet, estaria ótimo. Mas, né? Aqui, para uma partida normal, não é tão simples assim o negócio. Cavalo G6, duplex. E agora, dama G5. E ó, torre F8 cheque. O rei das pretas precisa sambar aqui um pouco. Mas mesmo assim, não é tão grave, entendeu? Agora, ele poderia tomar, talvez, de torre em H8. Depois de rei tomar G6. Segue a vantagem das pretas aqui. O problema são esses bispos apontando para o pobre rei aqui. Dama tomar G3 está vindo também. Ok. Não está perdido ainda. Mas está em uma situação difícil. O Carlsen prefere tomar com o cavalo. E agora, o Karu joga esse bispo G4. Muito interessante. Ataca a dama e se prepara para tomar a torre também. E aí, o Carlsen defende. Então, a torre com dama F1. E agora, ele faz um lance aqui, o Karu. Que é um lance bonito, vistoso. Mas não sei se é o melhor de todos. Olha, ok. Mesmo o torneio da vida dele. Mas a posição é muito complicada. De qualquer maneira, o lance é bonito. Mas, eu acho que as pretas tinham algumas opções. Por exemplo, torre toma, dama toma e bis P6. Pura e simplesmente. Porque ataca o cavalo. E quando você tira agora para defender o peão de G3. Posso jogar o covarde, dama D8. Para se você troca as damas. Depois eu tomo aqui e vou para um final tecnicamente ganho. De par de bispos contra a torre. Uma torre, certo? Contra duas peças menores. Dá jogo, né? Aqui, no caso, é torre e dois peões, né? Mas contra par de bispos. Se for par de cavalo. Bispo e cavalo é uma coisa. Par de bispos é puxado, aguentar, entendeu? Par de bispos é muito forte. Então, aqui as pretas têm uma posição tecnicamente ganha. Ainda que, como eu disse, um pouco menos vistoso. Certo? Outro lance possível é bispo e2. Ataca a dama. Se toma o bispo, eu tomo sua torre aqui. E dama f5. Toma. Torre toma. E agora, bispo b6. Também essa é uma posição de clara vantagem das pretas. Mais uma vez, par de bispos contra a torre. Certo? Caru, entretanto, jogou um outro lance. Mais criativo, talvez. Mas não tão bom. Que foi cavalo d3. Um lance realmente surpreendente esse aqui. Entendeu? Porque ele deixa a torre em a8 para ser capturada. Mas, claro, que se você toma, vai levar um mate gostoso aqui. Com dama e3. Cavalo f2. E está caindo g3. Te dou. Dois. Faça uma promoção. Dois mates pelo preço de um. Nessa posição. Tá? Então, ele meio que força a jogada da dama tomada d3. E agora, torre toma f8. Toma em g4. E agora, é o seguinte. Eu vou tomar o cavalo em h8. E, em vez de ter um desequilíbrio material de par de bispos contra a torre. Vai ter uma posição de bispo contra cavalo. Certo? E vantagem estratégica para as pretas. É que a outra era melhor ainda. Mas essa aqui também leva a uma posição técnica. Digamos, se ele tivesse jogado rei tomada h8, que seria mais simples. Uma posição de grande vantagem para as pretas. Entretanto, ele decide tomar em g4. Esse não foi tão bom. E agora, a desvantagem teria sido reduzida se o Carlsen tivesse jogado cavalo b3. Nessa posição. Com a ideia de depois jogar a torre para f1. Certo? Bom, ele jogou o cavalo f3, o Magnus. E agora sim, dama toma g3. Veio. E aí, ele saiu avançando. O que foi um tanto otimista por parte do Magnus. Tá? Era melhor cavalo f7 primeiro. Torre toma. E5 cheque. E agora, o negócio é o seguinte. Se eu tiro o rei para g8 ou h8, por exemplo. Depois de e6, né? Eu ganho um tempo. Eu estou atacando a torre. É mais difícil de organizar a posição das pretas aqui. Depois de torre é um, tem um peãozinho aqui na sexta fila. De repente, daqui a pouco, o branco que fica melhor. Certo? Então, uma outra linha possível é jogar g6 aqui. Né? Mas também... E agora, se eu jogar e6... Ah! Se eu jogar e6, agora tem bispo b6 cheque. Rei h1 e torre f5. A gente finalmente entende por que se coloca aqui esse peão para dar suporte para a torre. A posição continua difícil para as brancas nessa posição. Verdade seja dita, depois desse g6 aqui, essa ideia é meio cruel, né? Tá? Mas era uma possibilidade. O Carlsen, em vez disso, jogou e5 e agora rei toma h8 e jogou e6. Ele saiu andando com o seu peãozinho, mas as pretas conseguem agora conduzir um ataque ao peão de e6 e também um ataque ao rei das brancas, que tá meio pelado. E você tem que entender que se esse peão cai, certo? Que é o último bastião aí do contra-jogo das brancas. E se cair esse peão, acaba qualquer esperança. Você tá realmente morto completamente num nível desse, porque aí é peão a mais e vantagem posicional ainda de bispo contra cavalo. E aí é o que vai acontecer agora. O Karu vai tentar capturar esse peãozinho. Então vem aqui, ó. Dama g4, lance cirúrgico, porque ataca o peão e é bem difícil de defender. Eu também conservo ideias de mate com dama h5, ok? E agora ele joga a dama d6, defende o peãozinho, torre d8, ataca, dama e5. E agora torre d5, cheque, rei vem, tá passando a torre pra damate também. E aí avança no desespero, dama h5, cheque. E aqui vem o erro fatal de Magnus Carlsen. A única jogada aqui seria dama h2 nessa posição. E agora o que as pretas podem fazer de melhor é voltar a dama. E no caso de torre e1 eu tenho o bispo f2. E se torre vem pra cá, torre h5 agora, o bispo controla a casa h4. Então se cavalo h4 eu tomo e aqui eu ganho a dama e depois eu tomo o peão também, certo? Aqui em vez de torre e1, na verdade é difícil recomendar alguma coisa pras brancas nessa posição. Ele vai perder o peão de e7, vai ficar numa posição meio perdida de qualquer jeito. Era muito difícil jogar aqui, né? Você vê que apesar de uma imprecisão que teve do Caruana, que foi esse cavalo d3, né? O Carlsen teve uma chance pra ficar só um pouco pior, mas a posição era difícil em todos os casos, certo? Aqui, depois de dama h5, o Carlsen faz um lance que perde imediatamente. Realmente não sei dizer o que que ele errou, mas o Carlsen jogou abaixo. Não sei, o Caruana nesse torneio, além de ele jogar muito bem, ele hipnotizou os adversários. Dizem que o tal fazia isso, né? Hipnotizava. Tem até uma famosa partida em que o Benko joga com o tal de óculos escuro pra o tal não hipnotizá-lo, certo? Será que o Caruana tava fazendo mesmo em 2014? Ele parece tão bonzinho, tão pacífico. Mas olha, o Carlsen cometendo erros inacreditáveis pra ele. Joga o cavalo h2 aqui, cheque, leva, tem que tomar, dama toma e tem que entregar o cavalo. Dama toma f1, rea h2, ou talvez o Carlsen contasse com o peão de e aqui, né? Mas, talvez ele não tenha visto que tem dama g1, cheque, e que agora o peão é perdido. Aqui ele abandonou, se rea h3 ou rei g3, dama é 3, cheque, depois eu tomo o peão de e7, ok? Olha, essa é uma das vitórias que ilustram esse torneio. Eu tô até fazendo uma série no meu canal com as partidas do Caruana, mas eu acho que essa série provavelmente nunca chegará ao fim, ok? Mas essa é a vitória mais emblemática, porque ele ganhou as partidas do início ao fim. Ele ganhou sem enrolar, sem confusão, nada. Essas sete partidas que ele ganhou, ele fez sete em sete, e ele ganhou as sete dominando, desde a abertura até o final. Isso que torna essa performance do Caruana a mais impressionante, e é difícil dizer se é a melhor de todos os tempos, mas vou dizer, está certamente entre as cinco melhores performances da história do xadrez, e tenho dito. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, e também de se inscrever no canal do Chess.com em português. É isso, nos vemos nos futuros vídeos, valeu, abraço. E aí Amém.